Salve, 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 rapaziada, manos, manas e monas. Estamos com o Ferreza em Construção. Dessa vez, estamos trazendo aqui um cara, um cara que eu gosto muito, que eu aprendi a respeitar muito, é o Tassi Denker. E o Tassi Denker, além de ser um cara muito da hora, apresentado por uma turma muito bacana. Ele é servidor público do Ministério Público Estadual, bacharel em Direito, especialista em Direito Administrativo, assessor jurídico na promotoria de proteção ao patrimônio público de combate à corrupção, e também é divulgador científico do Direito no YouTube. Ou seja, nós vamos ter muito assunto para falar aí de qualidade. Primeiro, o que um servidor público do Ministério Público Estadual faz? Tá ligado? Acho que é isso que... Tá, vamos lá. Eu sou oficial da promotoria e já fui assessor jurídico aqui no Ministério Público no Estado do Paraná. O Ministério Público é uma organização, é uma instituição, é um órgão público que é formado pelos promotores de justiça. Então, eu trabalhava em uma promotoria, trabalho até hoje, em uma promotoria de justiça. E tem a formação na área de Direito. Eu, inclusive, passei no concurso antes de concluir o curso de Direito. E acabei ficando por aqui, né? A gente acaba ganhando algumas regalias, sim. Entre aspas, regalias, né? Que a gente tem o trabalho dobrado, triplicado, mas a gente tem aquela questão da estabilidade, tem aquela questão da carreira pública ser mais estável. E já faz 16 anos que eu tô no Ministério Público aqui no Estado do Paraná, numa cidadezinha pequena chamada Campo Mourão. E o trabalho, basicamente, durante a maior parte desse tempo, foi ajudar os promotores, o promotor de justiça, na investigação de crimes. E os crimes que eu mais atuava eram a parte que envolvia os crimes de corrupção, crimes contra o patrimônio público. E uma ou outra coisa que eu fiz bastante também, que eu gosto de fazer, era tribunal do júri, né? Mas aí a gente acabou se especializando mais nessa parte que envolve a investigação da parte de corrupção mesmo, sabe? Prefeito, vereador, servidor, outros servidores públicos e tal. Aquela palhaçada que a gente sabe que é o que mais tem. Porque, olha, vou falar pra você, esse povo dá trabalho pra gente, viu, cara? Não para nunca. E depois você fez bacharel em Direito. E como que é ser especialista em Direito Administrativo? Qual que é ser especificado dentro do Direito, assim? Como eu trabalhava já nessa promotoria que envolve os crimes praticados pela administração pública, eu acabei fazendo uma especialização pra mim entender um pouco mais. Porque o Direito é muito grande, é muito amplo. E depois de formado, você sempre acaba escolhendo uma área e se dedicando mais àquela área. Eu acabei pegando essa área de Direito Administrativo porque eu gostaria de entender mais questões que envolvem essa área. Vamos falar sem juridiquês aqui. Essa área que envolve, por exemplo, compra de bens públicos, que tecnicamente é feito por um nome mais chato na licitação. Outras questões dessa natureza que eu falei, poxa, acho que é bom eu dar uma aprofundada aqui pra entender melhor, pra conseguir compreender como funciona, como deve funcionar, pra entender e poder trabalhar na parte de investigação com mais eficiência. Com relação a essa questão da estabilidade e tal, é o sonho de muita gente, mas também tem muita gente que tá dentro e é o meu caso, sim, também. A gente olha pra fora também com um pouco de carinho, um pouco de saudade. Eu gosto de fazer uma analogia falando que quando você é um servidor público, você é um passarinho na gaiola. Você vai ter ração todo dia, vai ter água todo dia, cara, mas é aquilo ali. Alguns têm uma gaiola maior, como é o caso, por exemplo, de um juiz, de um promotor, outros têm uma gaiola menor. Mas não vai faltar aquela ração do dia a dia. Só que quando você tá fora, você não sabe se você vai ter comida ou não, mas você pode também conquistar, voar pelo mundo todo. Então, assim, às vezes eu tenho projetos de sair da iniciativa pública pra ir pra iniciativa privada pra tentar alçar voos maiores. Mas a gente fica sempre com esse pé atrás exatamente por causa da questão da estabilidade. Ainda mais, por exemplo, agora, numa época de pandemia, se eu tivesse saído, por exemplo, há um ano atrás, cara, eu estaria passando fome. Nesta luta sua do combate à corrupção, na produção ao patrimônio público, como que funciona esse trabalho? Bom, basicamente, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele é um órgão que pode fiscalizar. Ele tem poderes e algumas prerrogativas, algumas possibilidades a mais que outros, mais que polícia e tal, pra poder acompanhar de perto o trabalho de prefeito, de vereador, de governador, de secretários e tal. Tudo isso daí, ele pode estar acompanhando de perto, pedindo cópia, indo nos locais e tal, e recebe, assim, o grosso do trabalho é receber denúncias, e muitas vezes essas denúncias são feitas até por opositores políticos. Então, ele recebe essas denúncias e instaura-se procedimentos, a gente chama de, igual inquérito policial, o delegado instaura um inquérito policial pra apurar um crime. O promotor instaura um inquérito civil pra apurar uma irregularidade na administração. E aí começa, a gente vai pedir documento, ouvir pessoas, correr atrás de prova, fotografia, vídeo, o que tiver, pra descobrir, por exemplo, aquela, sei lá, uma famosa rachadinha. Rachadinha, por exemplo, que tá sendo apurado pelo MP, né, que é o MP Estadual do Rio de Janeiro, que é uma situação semelhante ao que a gente fazia aqui. Inclusive, nós já tivemos, também, situações de rachadinha de vereadores, sabe? Da pessoa pegar o salário dos seus assessores e dividir. Então, a gente trabalha, basicamente, investigando. Quando você conclui que a pessoa cometeu uma irregularidade, aí o promotor vai oferecer uma ação na justiça, pedindo pra um juiz condenar aquela pessoa a ressarcir, né, a devolver o dinheiro, ou então a pena de prisão e tal. São várias as hipóteses, são vários os caminhos depois que você já concluiu essa investigação e vai pra área jurídica. O que a gente sente, assim, falta e é um dos porquês de eu ter vindo pro YouTube de estar tentando trabalhar com essa parte de divulgação de direito é que a grande parte da população não sabe, não conhece os seus próprios direitos, não sabe o que é certo, o que é errado e não sabe, muitas vezes, como proceder diante de uma situação que ele, às vezes, não identifica nem como errado. Às vezes, você tá sendo lesado, às vezes, você tá sendo passado pra trás, às vezes, você tá sendo prejudicado numa compra ou pela própria administração, por um prefeito, por alguma coisa, a pessoa não sabe. Então, a desinformação, ela é um dos fatores mais prejudiciais, assim, que mais colaboram, na verdade, com a corrupção. A desinformação, ela é um dos fatores mais colaboram com a corrupção. A desinformação, ela é um dos fatores mais colaboram com a corrupção.